Eu tô perdido num olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia que não era Paguei pra ver, vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Não há cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de raça Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia que não era Paguei pra ver, vi tudo e um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Não há cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de raça Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de raça Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro 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 Samponia apaixonada Quero o seu beijo no meu beijo, muito louco de desejo, tô querendo te amar Gosto do seu jeito safadinho, tô querendo o seu carinho, doido pra te namorar Quero te falar do meu amor e sentir o seu calor, entregar meu coração Essa noite no meu sonho eu te amei, na hora que eu acordei estava cheio de paixão Essa noite no meu sonho eu te amei, na hora que eu acordei estava cheio de paixão Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Vem pra mim Quero o seu beijo no meu beijo, muito louco de desejo, tô querendo te amar Gosto do seu jeito safadinho, tô querendo o seu carinho, doido pra te namorar Quero te falar do meu amor e sentir o seu calor, entregar meu coração Essa noite no meu sonho eu te amei, na hora que eu acordei estava cheio de paixão Essa noite você me fez delirar, me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Essa noite você me fez delirar, me fez amar, me apaixonar Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Vem pra mim Amor, você não faz comigo assim, vem pra mim Para mim você é mais linda de toda cidade, apesar da pouca idade sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor, você não me abandonou, tornou-se minha mulher Posso não ser delicado, respeitar meu jeito, as minhas mãos só tem calo mais dentro do peito Tem amor demais, clarei só pra você, deixa o povo falar, mas quero lhe dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tem o amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tem o amor sincero todo em suas mãos Para mim você é mais linda de toda cidade, apesar da pouca idade sabe o que quer Mesmo quando todos foram contra o nosso amor, você não me abandonou, tornou-se minha mulher Posso não ser delicado, respeitar meu jeito, as minhas mãos só tem calo mais dentro do peito Tem amor demais, clarei só pra você, deixa o povo falar, mas quero lhe dizer É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tem o amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de um vaqueiro bruto, do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo, de bom coração, que tem o amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de uma querubu Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo de bom coração Que tem o amor sincero todo em suas mãos É melhor ser a rainha de uma querubu Do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou madudo de bom coração Que tem o amor sincero todo em suas mãos Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor Faz amor Faz amor Eu abro a janela e vejo O seu lindo estrelado O seu lindo estrelado Eu a esperar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar Querendo falar Oh lua eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Oh lua pra lá vai contar Diga que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Diga que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Que eu sou louco por ela Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Que eu vou me acabar Eu sou louco por ela Eu abro a janela e vejo A luz do ar O seu lindo estrelado Eu a esperar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar Oh lua eu estou sofrendo De saudade estou morrendo Oh lua pra lá vai contar Oh lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo De saudade estou morrendo Que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo De saudade estou morrendo Diga que eu estou morrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Que eu vou me acabar Eu sou louco por ela Aelizei no piseiro, meu irmão Pega descendo que subindo é contramão Ao vivo E não bora balançar Hoje eu acordei com o cantado galo no puleiro Meu cachorro ligeiro sentiu meu cheiro Até meu toro manso veio me acompanhar Viu que eu tava triste sem apanhar Nada do que eu fiz, ela deu valor Trocou esse vaquero pelo produtor Um homem muito rico que veio do sul Meu coração agora é só elóvio Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Hoje eu acordei com o cantado galo no puleiro Meu cachorro ligeiro sentiu meu cheiro Até meu toro manso veio me acompanhar Viu que eu tava triste sem apanhar Nada do que eu fiz, ela deu valor Trocou esse vaquero pelo produtor Trocou esse vaquero pelo produtor Um homem muito rico que veio do sul Meu coração agora é só elóvio Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Ela pensou que eu fosse acabar na cachaça Viver de bar em bar nos bancos da praça Mas nada disso aconteceu Eu sou mais eu, primeiramente eu Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Toma um uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Tô no meio da galera, mulherada me espera Toma um uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Tô no meio da galera, mulherada me espera Toma um uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Chama, chama na volta, meu irmão E vambora balança A LZ ao vivo Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô legal, a geral, eu tô de boa Que astral, a pisadinha swingada Eu tô passando mal Coloca a mão pra cima, bate na palma da mão O som que contagia, o som do paredão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Toma um uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Toma um uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Toma um uísque de montão Não pode ficar bebo, chama na pressão Eu tô no meio da galera, mulherada me espera Toma um uísque de montão Só não pode ficar bebo, chama na pressão, meu irmão Bora! Você me deu tchau Diz que não quer saber de nós E que não vai mais voltar atrás O eu em mim Eu penso em nós dois Seu cheiro tá em minha cama até hoje Meu bem, eu não queria que cê fosse O eu em mim E na JBL, LZ, no repeat Meu coração tá triste Desde que você me deixou Meu bem, tu Me maltratar demais Quero perto e você tá tão longe Meu bem, tu Me maltratar demais Tá com a saudade do seu beijudo Eu penso em nós dois Seu cheiro tá em minha cama até hoje Meu bem, eu não queria que cê fosse O eu em mim E na JBL, LZ, no repeat Meu coração tá triste Desde que você me deixou Meu bem, tu Me maltratar demais Ficaram perto e você tá tão longe Meu bem, eu não queria que cê fosse Meu bem, eu não queria que cê fosse Meu bem, tu Me maltratar demais Ficaram perto e você tá tão longe Realizei no coração do Brasil Me riba o pé, me riba o pé Alô, em mim Bora, bora, maluca Ela foi embora E não vai voltar O que que eu vou fazer O bebê e chorar Mulher e gata Me deixou na solidão O que que eu vou fazer Vou meter o chifre no chão Ela foi embora Não sei pra onde foi Quando olho no espelho Vejo a cara de boi Ela foi embora Não sei pra onde foi Quando olho no espelho Vejo a cara de boi O meu Deus do céu Tá difícil acreditar Ela foi embora E não vai voltar O meu Deus do céu Tá difícil acreditar Ela foi embora Ela foi embora E não vai voltar Quando eu saio pra beber Meu zami fica durando Diz que eu estou levando O chique Fala que eu estou errando O mulher ingrato Faz assim comigo não Se isso continua Vou entrar em depressão Vou dormir Quando olho no espelho Vejo uma cara de boi Vou dormir Não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho Vejo uma cara de boi Eu vou dormir Não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho Vejo uma cara de boi Chama Ela foi embora e não vai voltar O que que eu vou fazer o bebê chorar? O mulher e gata me deixou na solidão O que que eu vou fazer? Vou meter o chifre no chão Ela foi embora, não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Ela foi embora, não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Oh meu Deus do céu, tá difícil acreditar Ela foi embora e não vai voltar Oh meu Deus do céu, tá difícil acreditar Ela foi embora e não vai voltar Quando eu saio pra beber, meus amigos ficam zoando Diz que eu estou levando o chifre e fala que eu estou ganhando Oh mulher e gata, faz assim comigo não Se esconde no ar, vou entrar em depressão Boi, 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 não sei pra onde foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Boi, 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 não sei pra onde ela foi Quando olho no espelho, vejo a cara de boi Bora, bora, a louca Horror LZ, ao vivo Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É a LZ, ao vivo E ribo pé, ribo pé Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo, assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 O LZ, ao vivo E ribo pé, ribo pé No coração do Brasil O LZ, ao vivo 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 O LZ, ao vivo